Bom, se pensam as adversidades do momento, as políticas e as sociais, claro, não há futebol, portanto, vamos, às senhoras e senhoras que sei que sabem cantar, sombrem aquilo que há dentro da sua sede, por favor. Paulo Gozzi começou a carreira em 1975, cofundador, compositor e vocalista do grupo Go Roll Blues Band, banda com quem gravou três álbuns. Como é que foi este início na música, já desde pequenino? Começamos por aí, depois vamos para a década de 80. Olá a todos, olá. Ainda tem vivas essas memórias quando fundou este grupo? Ah, consistente. Era isso que queria mesmo? Não, nessa altura eu não me lembro de nada. Quando se tem essa idade, faz-se tudo, não é? Não se percebe o que vai acontecer. Hoje percebo melhor, mas também não sei o que vai acontecer para o futuro. Onde é que o Paulo Gozzi encontrou a sua identidade na música, visto que... Não encontrei ainda, estou a encontrá-la agora. Ainda? Sim, agora... Mais em português ou mais em inglês? Não, a música, para mim, não tem essas... Não tem, não tem conversa. É um conceito e a sonoridade que me interessa. E aquilo que se pode dar às pessoas enquanto forma musical. Que é isso que eu tento fazer e aperfeiçoar. Ou melhorar. Mas o que mais interessa agora são os conceitos. Eu vou encontrar-me próprio com as coisas que eu vou fazer. Eu gosto de ir nessa coisa e isso, muita coisa, mas a minha escola é necessariamente o gozo. O gozo. É a sua paixão, não é? Isso, sou. Então porquê a mudança de género musical desde 90s, 80 e tais ou 90s princípios? Não, mas sabe que... Tem a ver com o quê? Com a própria mudança? O blues é uma escola, é uma escola que se tem musical. É uma coisa que... Depois há um crescimento natural e uma progressão natural para outros tipos de música. Isso não acontece só comigo, acontece com todos os Aerosmiths, com os Rolling Stones. São bandas basicamente de blues e que depois fazem pop, fazem soco. Se não tem... Depende do que... Eu posso fazer um disco de trecho agora, mas não me apetece este ano. Portanto, irei fazer outra coisa. Não sei se o engenheiro Sócrates está, não sei se ele canta bem ou mal, creio que canta muito bem. Portanto, quero ouvir também o engenheiro Sócrates. E daqui não sabe. Sou um contribuído. Mas isso eu não desisto dos meus sonhos. Há pessoas que desistem facilmente de tudo. Eu não. Então qual é o segredo? O seu sucesso? É a teimosia, sabe? E a perseverança. E sou muito obstinado e teimoso nos objetivos que quero. E portanto, está a ser esse. E eu acho que isso é até um bom exemplo para as gerações que aí vêm, não é? Porque realmente o deixar-se cair para uma coisa que não se gosta é muito triste, sabe? Eu sei. Calculo que sim. Partilho do seu raciocínio. Dos álbuns que editou até agora por filho, qual é aquele que lhe está assim mais no peito? Aquele que tem um simbolismo especial por um ou por outro motivo? Ah, bom, isto pode cair naquela frase comum que é... São todos os meus filhos, não é? Exato. Mas o outro não tem sempre encanto. Não, não, não. Mas não. Não sei. Cada um, cada disco que se faz ou cada obra que se faz, tem um sentido, uma razão específica e muito própria na altura em que sai e que é feito. E depende muito dos nossos estados de espírito e de emoção e do país e de várias situações adversas ou não, pelas quais se passam. Eu não sei. O Álbum Suspeito é um disco muito bom. Eu estava a pensar nele. Estava. E eu ia-te perguntar o que é que fez com que o suspeito... Mas o disco de 2006 também é muito bom. Deixasse de ser suspeito. Percebe? E para ser reconhecido. Qual foi ali a essência? Eu sempre fui suspeito toda a vida. Eu tenho títulos e obras que têm títulos um pouco estranhos. Suspeito, mal feitinho... Paulo Gonçoe e mal feitinho? Não. Não? Não. Quem é o Paulo Gonçoe? Ah, isso não faz a mínima ideia. Nem eu conheço a mim próprio. É muitas coisas. Nem quero. Pode ser um perigo. É? É. Então, o que é que nos vai trazer aqui hoje? Sou muito controverso. Diga. É. Que sim, pá. Que você é general. Mas falamos de coisas concretas, não é? Vamos falar do espetáculo que vai acontecer aqui dentro de alguns minutos em Chaves. O que é que nos vai trazer? Ou é imprevisível também? O que vou trazer aqui são coisas que toda a gente conhece, são canções que toda a gente conhece, dado que o tempo é muito curto e é muito fechado. Terdem-se proibidos. Isso vou dizer, claro. O tempo é curto, dado que estamos muito limitados. Pelo que o nosso Sócrates vai discursar antes. E portanto, se tivermos que encurtar o tempo, que em princípio seria de 40 minutos, pediram-nos para cantar meia hora. Pronto. Uma mensagem aos nossos internautas. Já deve estar habituado, mas põe-me aqui de implasta, pode ser? Internautas. Aqui vai o meu sentido, o abraço. Consultem o site do Paulo Gozo, www.paulogoso.net. Olá, sou o Maria José. Olá, eu sou o Maria José, estou sempre com o Paulo, beijos e abraços. Olá, sou o Paulo Gozo, estou aqui com o Maria José. Olá, sou o Paulo Gozo, estou aqui com o Paulo Gozo, estou aqui com o Paulo Gozo, estou aqui com o Paulo Gozo. O que é isso?